Olá, bom dia! Aqui é o Luiz que tá falando, hoje é dia 8 de outubro de 2023, é 10h30 da manhã e tô aqui pra mostrar os acontecidos aqui, depois de mais de um mês, né? Bom, o primeiro é aquela caminhonete ali que eu comprei pra ter condição de carregar coisas na carroceria e é um 4x4 que eu consegui sair daqui, desse buraco que eu arrumei, né? O que mais? O segundo que eu vou mostrar aí é a antena de panela, né? Que eu já fiz no sítio onde eu era, né? No sítio da família, aliás, né? É... que veio do meu bisavô aí. E a terceira coisa é a leira, o trilho de agrofloresta que eu tô fazendo, né? Começando, aliás, que é um caminho bem aí... Tomara que dure bastante tempo na minha vida nessa terrinha aqui. Aí, então a primeira coisa que eu vou mostrar é a antena de panela, né? Eu vou deixar os créditos aí no link, no card, de quem que é o criador dessa ideia. Ela tá funcionando melhor do que a antena espinha de peixe, essa convencional que a gente compra em loja. Porém, com as chuvas aqui, ela tá interrompendo. Mesmo com essa aqui é a melhor, bem melhor. Outra coisa... Eu tô esquecendo de falar, essa cachorrinha, a luna. Mais uma luna pra família. Ganhei ela do meu vizinho. Aí tá o trabalho da agrofloresta já, né? Só que gerando moirões, no caso, né? De arueira. Esse galho aqui, eu podei. E o IP roxo que vocês veem atrás ali, também foi bastante raleado por baixo. Né? Que tava muito fechado, de uma forma que ele não nasce naturalmente, não cresce naturalmente em mata, né? Nasceu no descampado aqui. E... Tava muito feio, inclusive. Agora ele ficou com uma guia só. E o material já tá sendo podado, né? Tem um material ainda que precisa picar aqui. E acumular nas leiras. Mas a leira... Com... Isso tudo feito com, por baixo aqui, telha da bananeira. Madeira, né? Vocês vão ver ali na frente como que tá com madeira. E vindo cobrindo com o material que a gente encontra disponível. Ali pra frente é folha de árvore. Um material mais homogêneo, dá pra ver. E aqui é folha de coqueiro. E no meio do trilho aqui, já tem semente semeada. Nesse trilho aqui, ó. Eu decidi emendar a linha de bananas aqui. Fazer... Nesse lugar. E aqui tá o trilho mais novo. Aluno veio me ver, ó. Oi, Luninha. Fala oi pra eles. Esse aqui ainda não está semeado. Tem que engrossar aqui a camada de matéria orgânica. Acho que ainda tá pouca. Tô trabalhando aqui. E ali o exemplo melhor pra se mostrar... É aqui. Desse lado. Já tá parcialmente coberto. Ainda vou vim com mais coisa por cima. Com material mais fino por cima, né? E aqui estão as madeiras. Principalmente da arueira. Entrilhadas aí, né? E vou fazer como aqui ainda engrossar essa... Né? Cobertura aí. Pra... A madeira... Lembrando sempre que ela não pode ficar exposta. Ao sol, ao vento. Ela tem que ser abafada, coberta. E vou continuar esse... Né? Essa primeira etapa aqui na roça. Emendando o corredor até lá. A linha de banana, igual eu tinha falado. E é isso aí. Acho que fiz até um vídeo curto hoje. Tô com pressa pra gravar de tanta coisa que tem pra fazer aqui. E... Mas tá... Tudo ótimo, né? A gente poder ver... O trabalho da gente acontecendo, aparecendo. É muito bom. Logo, logo, recuperando essa terra aqui. Fazendo terra preta. Esqueci de falar, inclusive. Sobre aquele material mais antigo ali, que eu fiz o trilho. Eu inoculei aquela nata, aquela terra preta, de cima de uma mata que tem aqui. Uma mata bem preservada e tudo, né? Ali, na minha visão, eu enxergo a biota mais equilibrada, né? Que existe para o solo. Então, eu vim, recolhi um tambor de 50 litros ali de terra, junto com aquela folhagem. E inoculei, né? O que seria inocular? Contaminar. Mas inocular é uma coisa boa. Já contaminar é uma coisa ruim. E colocando essa biota nessa matéria orgânica, logo, logo vai se decompor. Vai se decompor no menor tempo possível, né? E gerar uma terra preta aí, espero. Vamos ver, né? E é isso aí, então. Vou ficando por aqui. Um adiós. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E fui!